Eu agora já não apanho mais nenhum. Ah, apanha sim. Olha, outro. Se estás a filmar, eu vou apanhar. Estou. Está aqui um achaloto. Olha aqui, muito bonito. Vou pôr aqui junto com os outros. Filma os tritões também. E depois pode-se cortar. A voz não pode. Pode não. Ah, então parece que os gajos a falar. É, vai. O tom é que vai se passar, André. Acho que ele não vai levar tantos. Vou, vou, lá esse tom aí. Eu acho que vou apanhar a escola. Preciso tentar apanhar um, não é? Tipo, agora estávamos a gravar para o documentário. Mas já vou gravar. Ai, desculpem, meninos. Não se senteiam comigo. Já não vemos há nada. Oh, bem sim. Queres fazer tudo e apanhar tudo? Vem, e quando é que o André começa a falar? Vais tipo raspar nas paredes, estávamos a ver se... Ele senta-se aqui ao lado dos achalotes e eu ponho aquilo com a minha iniciação. Não, tem que ser num sítio que ficou mais cholo. É que aqui não, para não estar. Olha. Apanhaste algum? Deve ter apanhado a mesma coisa agora. Ah, está ali um, está. Onde? Está, está. Está, está. Olha, peraí. Mau. Olha aqui. Isso é bom, olha lá. Olha aqui. Isso é o quê? É outra achalota. André, o teu quarto é uma ficagem de achalota. Olha, a compensa é o que morreu. Já, pois é. Mas estes depois ficam salamandras. Isto está cheio de merda. E não ficam as salátulas? Hã? Não ficam as salátulas? Não, estes ficam... Estes ficam... Estás a ver... Estás a ver... Olha com a atenção. Tipo, isto tem guelras. Ah, é tipo xirinos. Este já não tem. Este já não tem. É tipo xirinos. Olha lá, eles não se vão matar? Não. Eles são da mesma espécie. Vão-se a casalar uns colegas. Ih, vais ter bebês. Não, André vai casar lá com eles. Vais ter bebês, André. Vou. Olha! Estão a ir ao rabinho. Olha, também, eles estão a ir ao rabinho. Olha, o tritão. O tritão de medo. Este deve ser o macho, que é mais pequeninho. Este deve ser o macho, porque é mais pequeninho. Olha, Sérgio, estás meio irritado. É, está tudo doido. Tipo, tu queres saber... Como vocês podem observar, encontrando-nos junto a uma fonte na Malveira da Serra. Nesta fonte apanhámos umas larvas de salamandra, como vocês já puderam ver. Estas larvas são totalmente aquáticas e apresentam para respirar de baixo d'água umas guelras. Não sei se vocês conseguem ver. São umas pequenas estruturas vermelhas que crescem ao pé da cabeça. Quando vão crescendo, estas guelras vão desaparecendo e a salamandra começa a respirar através dos pulmões. Isto chama-se a metamorfose das salamandras. Mas existe uma espécie de salamandra do México, chamada axolótlo, que não perde as guelras. Fica larva durante toda a sua vida. Isto dá-lhe umas características especiais, como por exemplo a regeneração. Neste no axolótlo, quando se corta um membro, quer seja uma pata, uma cauda, uma guelra, ou até mesmo bocados de coração, consegue regenerar, por ainda estar no seu estado larvar. Se vocês cortarem um membro de uma salamandra já adulta, já no estado terrestre, isto não acontece tão facilmente. Só acontece nas larvas. Pronto, o que é que eu digo mais? Digo nada. Os cientistas estão a aproveitar esta capacidade do axolótlo para poder regenerar membros nos humanos. Por exemplo, ou grandes feridas infetadas. Se tiver uma grande ferida, se os cientistas descobrirem os géneros do axolótlo responsável pela regeneração, podem aplicá-lo às pessoas e assim elas podem melhorar as suas condições de vida. Era três? Não, agora já não está. Aqui, só uma curiosidade, estão um casal de tritões. Aqui, esta maior é uma fêmea e este mais pequenino é o macho. São tritões de ventre laranja, como vocês podem ver. Vou aqui agarrar um. Olha, fez barulho. Está aqui o ventre laranja, não sei se vocês conseguem. Estão a ver? O ventre laranja dele. Dá para ver? Dá. E pronto. E está aqui um filhote deles, que é uma larva de salamandra pequenina. Se vocês conseguem ver aqui o filhotezinho. Pronto, acabou. Acabou.